Eu tenho posto a reparo, é no uso de hoje em dia E as mocinhas vão nos bailes com vestido a fantasia Com os ombro todo de fora mostrando a pele macia Tinta vermelha nos lábios pra ganhar mais garantia Desse jeito que as mocinhas perdem tudo, a simpatia É desajeitado, prosa e namorado, precisa cuidar, é uma tirania Se beija encostado, fica revocado e o tal fica enjoado por muitos dias As moça namoradeira, eu tenho pena das coitadas Vive sempre na esperança de algum dia ser casada Pra pegar um bom partido e ter a vida regalada Veste o seu vestido curto que é o prazer da rapaziada Saia requebrando o corpo que nem cobra a marmatada Andam bem vestida e são protegida É por ser querida, é por ser amada, são divertida Luta com a vida e as coitadas lidam e não cavam nada Que tarde estão na avenida esperando o seu amado Não demora, vem o tar com jeitão entusiasmado De fumada no cabelo, bigodinho bem pintado Com o seu lencinho de seda e o seu terno bem passado As tarzinha de alegria vão dizer pro namorado Você é um colosso, é um bonito moço O tar fala grosso, muito obrigado Mas tem um desgosto, faço tanto esforço E o mardito borso anda sempre areado Rapaziada, note bem nestes versos que eu improviso Quem se casa neste templo não tem lucro, é só prejuízo As mocinhas são jeitosas, vão dizer com ar de riso Meu amor do coração, você é um paraíso Já se namoremo tanto, se casar agora é preciso O tal experiente, fala calmamente Já estou muito ciente dos seus avisos Casar de repente você tá demente Eu infelizmente ando o bom do juízo O rapaz porceladino, veja só como ele fez Namorou por passatempo, namorou duas ou três Deixa só que vai correr no trinta dias por um mês Você fala em casamento, você fica sem freguês Diz que o trouxa era quinze, já morreram dezesseis Desse jeito então, vou fazer opinião Dou-te a decisão pela última vez Adeus coração, aperte com sua mão Que é de obrigação de um rapaz cortês Diz que o trouxa era quinze, já morreram dezesseis Diz que o trouxa era quinze, já morreram dezesseis Diz que o trouxa era quinze, já morreram dezesseis